Ó, Koki tá aqui ó, tá aqui no livro, o próprio Koki falou, que é de esquerda. Daí vai lá o Koki e quer passar o serol nos agoristas. Mas a pergunta que eu tô fazendo pra vocês é essa, que é, tipo, existem alternativas? Existem. Tem pessoas que não é que representariam melhor o movimento libertário, eu acho que o movimento libertário tinha que acabar, vocês sabem muito mais disso, né, mas tem gente que poderia pegar e dar uma refrescada, mudar um pouquinho o ar das coisas que tá ocorrendo aqui, entendeu? Mas não, o problema que a gente tem, de maneira geral, é que o pessoal fica só naquela mesma onda, né, e os canais que crescem e vão se tornando inconsistentes, por mais que tu critique eles, como eu critiquei o Peter, como eu critiquei o Kogos, como eu critiquei essa galera toda, né, eles vão se tornando cada vez mais inconsistentes, porque dá pra ver lá, quando eles começam a se tornar inconsistentes, que vai dar merda, daí tu avisa que vai dar merda, o pessoal fala, ah, tá com inveja, tá com qualquer coisa, daí quando dá merda, o pessoal, ah, ninguém conseguiu esperar por isso. Como ninguém conseguiu esperar, é? Eu tava lá falando esse tempo todo, chamei o Peter Jan Kappa soviético, que o pessoal ficou putinho comigo, ah, não chama assim, mas o cara é inconsistente, o cara pega e defende um monte de coisa errada, ele acha que instituição tem PNA, ele acha que empresa tem direito. Eu falava isso lá atrás, o Peter achava que empresa tinha direito, empresa não tem direito, empresa é uma abstração jurídica, indivíduos têm direitos, abstrações jurídicas elas não têm. O que acontece é que a gente só faz, digamos assim, uma fase de conta pra simplificar as coisas, mas elas, a rigor, não têm direito, né? Assim como a empresa não tem dever, quem tem dever são as pessoas que estão ali, aí tu tem que analisar a estrutura de contratos, mas é tipo o Renato Moedo dizendo que quem prende é a instituição da polícia e não o FUNSA, pra ele tentar se eximir de qualquer responsabilidade, saca? Daí o que acontece, quando o cara fala isso, tu fala, ah, o cara é inconsistente, ele tem uma visão deturpada da ética e ele tem bases de análise coletivistas, ele vai usar o coletivismo cedo ou tarde. Daí passa um tempão, passa dois anos, o que o cara faz? Dá a guerra lá na Ucrânia e o cara defende o quê? Ai, porque a Rússia violou o PNA da Ucrânia, do estado da Ucrânia. Entendeu? Daí fica todo mundo lá com uma cara de lebre vendo um farol, né? Fica assim, ó. Tipo, ah, ah, não dava pra esperar. Ai, quem conseguiria saber que seria o tamanho da decepção? Quem se decepciona, né, quem se decepciona que é traído e tudo mais, é quem tinha expectativa. Pra quem não sabe o porquê do traído é pela live antes do Bolsonaro. Vejam as duas lives, vejam as lives. Dei em viu, vai, né? É, a Ucrânia tem PNA, mas a Rússia e os cidadãos russos não tem PNA. O direito deles é alienado. Foi alienado no momento que a guerra foi declarada. É tipo o Kogos também. O Kogos acha que direito natural é alienável. Ele acha que uma pessoa, por violar a propriedade, perde o direito à propriedade. Tu não perde. Tu contrai deveres. Se tu pega e vai dizer que tu perde direito à propriedade, como é que tu vai argumentar com uma pessoa? Tipo, ah, o cara cometeu um, sei lá, foi um assassino. Matou uma pessoa. Tá sob investigação, na verdade. Não se tem certeza, mas juízo perfeito, a gente sabe que ele matou. Mas quem tá na situação não sabe. Tá investigando. Daí tu vai argumentar com o cara? Daí tu vai estar reconhecendo o direito do cara e não reconhecendo at the same time? Porque ele não tem? Como é que fica? Então, a priori da argumentação é circunstancial, meu amigo. Daí tu vai pegar e dizer assim, não, se um cara, se um policial deixa passar um ladrão com um carro roubado, então ele está reconhecendo que o carro roubado é do ladrão, então está errado, olha só, um furo, né? Não. Quem pensa dessa forma não entende a estrutura do direito libertário, cara. Não entende. Simplesmente isso. O Kogos é um cara que acha que tu perde direito. Tu não perde direito o clã. Tu contrai deveres. Entendeu? É só isso. Ah, quando a mãe pega e fica grávida. Sem querer, ficou grávida. Tá? Não pode abortar. Ela perdeu direitos? Ela perdeu autopropriedade? Não, não perdeu direito. Ela contraiu deveres. É simples. A contração de deveres que é a coisa que você tem que considerar. Entendeu? Essa é que é a trinta que o pessoal não reconhece muitas vezes. E daí tu vê o Kogos falando basicamente que agora o certo é... É... O meu olho aqui tá vermelho. Deixa eu só olhar rapidinho. Tá estranho. Tava... Tava coçando ele agora que eu coloquei na outra tela. Eu vi. O Kogos aí defende o quê? Fez aquele vídeo defendendo o extermínio, né? Pra não falar a palavra com um gêno. Né? Defendeu o extermínio sumário e indiscriminado de esquerdistas. O que que é de esquerdistas? O que que são os esquerdistas? Tudo aquilo que ele disse que é. Por quê? Ah, porque quando tu defende pautas de esquerda, tu aperta os direitos. Tu renuncia aos direitos. Direitos inalienáveis, cara. Entendeu o negócio? E eu falo há quanto tempo que o Kogos ia defender o gêno, o extermínio. Quanto tempo eu falo? Desde lá do debate que eu tive com ele. Que eu avisei. Pessoal. Antes, na verdade. Porque o Kogos defendeu uma vez antes. Ele defendeu o bíblico. Agora ele tá defendendo o pragmático. Né? Perder direito igual morreu. Sim. Na verdade, tu tem que considerar ainda todas as extensões, deveres, essas coisas que foram internalizadas e ver que passar adiante. Né? Porque pra perder direito, pra acabar os seus direitos, né? Só quando tu morre. E olha lá, porque tu ainda pode pegar e discutir sobre eles no passado. Enquanto você estava vivo, né? Sendo que existe agora um herdeiro, uma pessoa responsável pelo seu patrimônio. Como ele não voltou a estado de natureza. Ele tá em um processo de inventário. Pode existir, sim, processo de inventário dentro de um capstão. Tá? Só pra avisar. Você tinha direito àquela coisa ou não? Daí é uma discussão sobre o espólio. A extensão abstrata, né? Da sua pessoa após a morte. Enquanto há um processo de partilha. Basicamente isso. Daí, uma vez que haja um processo de partilha, beleza. Enquanto tá ocorrendo, enquanto tá nesse limbo onde as coisas eram tua, mas ainda não são dos herdeiros porque tá sendo dividido. Tu cria uma abstração jurídica, que é a ideia do espólio, né? Quando eu morrer vai estar lá, espólio de André, espólio de Fowler. E isso daí vai ser utilizado. Ah, quer dizer que então um defunto tem direito? Não. É só uma abstração jurídica que, na verdade, esse espólio representa a ligação entre todos esses herdeiros que ainda não foram desmembrados e todo o patrimônio do cara que morreu. Basicamente isso. Entendeu? Ah, deixa eu ver aqui. For Hoff, barceria de esquerda porque ele fez aliança contra a guerra do Vietnã. Obviamente o infiltrado libertarianismo deve ser desumanizado. Pois é, tem isso, né? O Kogos defendeu a desumanização de toda a esquerda e de todo mundo, né? Na verdade, assim é auto-infringido. Mas, ó, paredão. Porque esquerdistas querem exterminar os outros. Então, nós temos que exterminar os esquerdistas. Essa que é a ideia do Kogos. E, pois é, teve gente que já pegou e se alinhou com a esquerda. O Hoff, bar, se alinhou com a esquerda contra a guerra do Vietnã. Né? Garanto que o Hoff, bar também iria pegar e ser muito puto com gente tipo o Peter Turgunev. Por conta da defesa dele da guerra. Ah, mas o Peter Turgunev, ele é contra a agressão da Rússia. Mas ele quer que a Ucrânia ganhe. Ele quer que a Ucrânia extermine a Rússia, basicamente. Acabe com a Rússia. O cara é pró-guerra. Ele é pró-guerra do lado que ele quer que vença. É simples. O cara ser anti-guerra, ele quer que a guerra pare. Ele não quer que a guerra seja vencida. Ele quer que haja um cessar-fogo. Mas, beleza, o Hoff seria, então, o Libertin, que tem que ser exterminado, de acordo com o Kogos. O Hopa também. Quando era novo, era de esquerda. Entendeu? Era de esquerda. O Kogos, quando era novo, ele era mais neoconzinho. E aí? Era de esquerda ou não era? Entendeu? O Konkin se dizia de esquerda? E aí? E aí? Cadê os agoristas agora pra ficar triste? Não! Por favor! Não mata os agoristas! Não, Kogos! Não faça isso! Nós te apoiamos! Pois é! Ó! O Konkin tá aqui, ó! Tá aqui no livro. O próprio Konkin falou, que é de esquerda. Daí vai lá o Kogos e quer passar o serol nos agoristas. Ó! Entendeu? Então é isso, Kla. Então é isso. Vocês têm que entender o seguinte. Foi esse movimento libertário, né? Teve treta pra caralho em diversas coisas. Mas foda-se o movimento libertário. É uma perda de tempo. Vocês têm que pegar e encontrar uma comunidade pra vocês. Né? Se não tem, tem que formar ela. Tem que achar pessoas de alto grau de confiança. Não é porque a pessoa fala, eu sou libertário. Olha só, tem uma cadeira preta e amarela. Sou muito libertário. Sou mais uncap que todo mundo aqui junto. Tá bom? Não é por isso que vocês têm que confiar no que a pessoa fala. Sempre verifique. Sempre também faça uma situação de destruição mútuo assegurada. Na questão dessa... Tipo, não é nem destruição. De dependência, vamos chamar assim. Que a pessoa não possa simplesmente pegar e tirar vantagem de ti, ou tentar, sem se ferrar no processo. Né? E lembre-se, cara. O sistema é teu inimigo. Política não resolve. Né? No final, se tu tem convicções sobre o que tu pensa, vai ser vida ou morte. Entendeu? Não fala demais. Não x-nova os outros. Mantenha a boca fechada. Ah, mas foi tu se expõe. Sim, eu me exponho de uma forma bem medida. Não se preocupem comigo. Eu só tô me expondo pra poder formar a comunidade, que é só o que eu preciso. Depois eu vou parar de me expor. Vocês sabem que quem é do Closier mais tempo sabe que eu vou fechar o canal uma hora. Vocês podem ter certeza disso. Eu não vou precisar dar uma dita neufraga. Simplesmente eu vou chegar um dia e falar. Cansei. E vou fazer só um vídeo dizendo, ó pessoal, oficialmente eu estou encerrando minhas atividades do canal. Se eu aparecer de novo pra fazer algum vídeo ou alguma outra coisa. É um mero... É um mero detalhe. É uma mero coisa. Mas, ó. Não espere vídeo. Não me peça nada. Se vocês quiserem doar, eu aceito. Mas não vai ter vídeo. Entendeu? Daí vai ser tipo um hiato de um ano, dois anos, três anos. De vez em quando aparece e faz um videozinho que outro. Só pra dizer, ó Closier, quem se pergunta, eu tô bem. Eu ainda tô na fronteira. Vale a pena eu dar essa informação. Ó, tem muita gente me procurando, me perguntando essas coisas. Tô vendo que vocês estão muito curiosos. Ó, tô bem. Tá tudo tranquilo. Daí vai estar eu, sei lá, mais velho, completamente matopio. E daí eu ainda vou finalizar o vídeo dizendo, olha, essa nem é a minha forma final. Entendeu? Então, meus amigos, foda-se o Movimento Libertário.